Música Benedito, sai da lata Na sua casa tem tregalista, não vou lá Na sua casa tem comunista, não vou lá Peço licença pra mandar, peraí, infumile meu lugar Mangabeira, baiano, paisano fiel Beija a mão, tua senha, ué, que lindo papel Agora um anúncio muito, muito tocado lá em São Paulo Ademar, Ademar, é melhor e não faz mar Ademar, Ademar, é melhor e não faz mar